E aí pessoal, boa tarde, estamos aqui na Rota do Sol subindo a serra, hoje dia 11 de setembro, data histórica para a humanidade, tem quem não lembra da história de Gêmea, está chovendo, estamos no estado do Rio Grande do Sul, no sentido Farroupilha, subindo pela Rota do Sol, tem uma serra bem puxada, com bastante curto, tem uns trechos bem bacanas aí também, bem bonito assim para, para visualizar assim sabe, bem montanhoso, tirar o cinto aqui para mim poder, mexer na câmera aqui, já que estou bem devagarinho, passar o túnel aqui, dar um turno em curva, Esse dia eu fiz um vídeo descendo, agora eu vou fazer um vídeo subindo, em cima das nuvens aqui, aqui bem alto gente, ó, essas nuvens que vocês estão vendo aí, ó, à direita aí, uns penhascos aí, uns cânions bem altos, hoje está nublado, não dá de ver, nossa curva bem fechada, e encerra a subida, esse lampijo preto que vocês estão vendo aí na frente, é do limpador viu, passar pelo viaduto agora aqui, tá 12 graus aqui na serra, tá bem frio, e chuvoso, a gente que é caminhoneiro, a gente anda por tudo, viu, a hora está pegando sol, a hora está pegando chuva, a hora está pegando poeira, faz parte da rotina da gente, no meio da cidade, daqui a pouco está no meio do mato, e acima ainda, muita neblina aqui, olha subindo, olha subindo, a rota turística aqui, está meio abandonadona aqui, está meio abandonadona aqui, movimento hoje, não tem muito movimento não, essa rodovia aqui, ela liga ali de, o litoral gaúcho ali, de terra de areia, você passa por todos, você vem em terra de areia, ali em terra de areia, você pega na, aqui é a BR-101, você pega a, essa rodovia, que é 486, RS-486, e, pega ela aqui, Rota do Sol, chama-se, Rota do Sol, RS-486, nossa, já está dando pressão no vivo, né, serra bem puxada, tem muita encosta de pedra aqui, olha aí, tem umas placas avisando que pode ocorrer, de, queda de, de pedra, esses baledões de pedra aí, puxado, brindando bem forte, cachoeira aí caindo aí, passar por ser um viaduto aqui bem, bem alto, o espaço não dá de ver, porque está tudo neblino, mais um túnel, um túnel em curva, . . . . É isso aí pessoal, fica um abraço aí pra todo mundo, só pra vocês terem uma ideia aí de que, do que é subir uma serra aí de neblina aí, embora tá pouco movimento aí, mas tem que tá cuidado, porque sempre pode acontecer alguma coisa, subir devagarinho pra não forçar muito o caminhão, pode ser caminhão novo, pode ser o que for, é uma máquina, tem que respeitar os limites, pode descer o sarrafo não, que não é nada bom ficar parado e quebrado uma serra dessa aí, um pouco de recurso aí, fica a dica aí então pessoal, um abraço aí, fica o registro, tamo aqui na Bota do Sol, em Grande do Sul, no sentido Farroupilha, um abraço aí pessoal.